Tudo começou como um hobby. Em suas viagens pelo mundo, a jornalista mineira Paola Carvalho, de 35 anos, começou a fazer fotos de pisos e ladrilhos de prédios históricos. Ela publicava as imagens nas redes sociais sempre com uma legenda caprichada, onde informava detalhes do edifício. De repente, amigos começaram a enviar fotos de pisos de outros lugares. E a partir de então, eles começaram a usar a hashtag chão que eu piso. Quando Paola se assustou, usuários de outros países também estavam usando a hashtag. Diante da repercussão, ela buscou a amiga e designer Raissa Pena, de 27 anos, que trouxe uma visão estética dos pisos e ladrilhos. As duas criaram o projeto chão que eu piso e alugaram um espaço na Guaja Casa, em Belo Horizonte. O local funciona no sistema de co-working, que se baseia em um ambiente comum, onde profissionais e empresas realizam seus trabalhos de forma compartilhada. O projeto também ganhou uma página própria e perfis no Instagram e no Facebook. A iniciativa conta hoje com mais de 7 mil seguidores e já possui um catálogo de aproximadamente 7 mil fotos. Além do Brasil, há registros de Portugal, França, Espanha, Colômbia, Peru, Panamá, Polônia e mais uma dezena de outros países. O projeto explora o potencial colaborativo das redes sociais. Paola e Raissa fazem pesquisas, mas os seguidores também podem agregar informações. De repente, a iniciativa virou também mercadoria. E como eu sou designer gráfico, quando a gente começou a ver junto as estampas, os ladrilhos, e eu redesenhei o primeiro no computador, eu vi que a gente podia aplicar isso em produtos. E aí começou, assim, de uma forma natural, a ideia de transformar isso em um negócio mesmo. Posteriormente, o projeto também deu origem a calendários e agendas. Os produtos são vendidos de forma virtual na página oficial e também através de parcerias com lojas de museus. Aos poucos, o que era hobby se tornou uma fonte alternativa de renda. E em 2016, já é o Plano A, de Paola e Raissa. Como as fotos tinham a história do lugar, não necessariamente do lugar, mas também histórias pessoais, tipo, ah, esse piso era o piso da cozinha da minha avó, ah, esse piso é da igreja onde eu casei. Ou então, ah, nossa, nesse piso o rei Albert da Bélgica passou por aí e tal. E aí isso foi mexendo um pouco com a memória das pessoas e foi estimulando uma interação e um resgate ao passado, assim, que a gente pensou, nossa, talvez um produto poderia ser guardado com, guardar toda essa história com carinho, assim, né? A primeira coleção de cadernos conta um pouco da história da capital mineira. Os pisos selecionados vão desde a estação central, principal porta de entrada para Belo Horizonte no final do século XIX, até os edifícios da Praça da Liberdade, construída para receber o poder proveniente da então capital Ouro Preto. Uma das fotografias que virou capa de produto é a do Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade. Ela foi enviada pelo arquiteto Sileno Reis Guimarães, de 43 anos, que conheceu o projeto navegando pela internet e se tornou um colaborador fiel. A gente tem, na arquitetura, né? A gente identifica, é possível identificar, assim, a idade do prédio pelos materiais que ele usa, né? Tanto, porque você tem no piso, como, sei lá, louças sanitárias, azulejos na parede. Então, você, a partir do momento que você entra numa edificação, pelo que está vendo ali, você já sabe, né? Esse prédio tem 30 anos, tem mais ou menos idade. E, né? Isso conta um pouco da história da própria arquitetura, da construção, né? E como que isso foi feito. Um fenômeno curioso que o projeto revelou foram as conexões entre pisos e ladrilhos de diferentes lugares. Paola e Raíssa começaram a perceber as correspondências entre pisos de Belo Horizonte e de outros lugares do mundo. Não por mera coincidência, mas porque eles ajudam a explicar a colonização, né? A própria... A forma como que os revestimentos, os acabamentos de muitos prédios históricos aqui no Brasil, eles... Eram trazidos todos de fora, principalmente de fãs, de Portugal e Itália. Então, ajuda a gente a explicar essas conexões entre os países, também. Para saber mais sobre o projeto Chão que é o Piso, confira também a reportagem no site da Agência Brasil.